TV Eco da Tradição, aqui conosco nos bastidores, eles que acabam de sair do palco CTG Tiarajú da primeira região tradicionalista, mostrando a força do tablado trazendo esta mescla de Argentina, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo na batida do seu coração, no contraponto do pé, no sarandeio de suas prendas na firmeza de seus leques e lenços, desvoaçando pelo Enarte que baita apresentação, Emily Borghetti, que alma, que sentimento qual é a sensação de mais uma vez, conduzir junto com o Dule esta abertura deste tablado maravilhoso com a Enarte seja bem-vinda Muito obrigada, é uma emoção enorme, a gente está muito feliz é um trabalho que mexe muito com o nosso coração porque é a nossa identidade, a identidade de todo o grupo então a gente está muito feliz e é isso, agora está feito, a gente mostrou o que a gente trouxe e preparou tanto, a gente ensaiou muito então, agora está aí Duda, esse guri pode-se dizer que é criado dentro do CTG Tiarajú 12 Enartes de bico na boca, já dava um sapateado e botava uns versinhos na volta Duda é o posteiro, pode-se dizer assim, do grupo Duda, mais um ano aqui neste tablado e mostrando a força da família a força dos pés, a força da alma de vocês o que é essa sensação, ser o segundo dessa grande final se apresentando e trazendo com uma maestria essa apresentação ser o segundo a dançar no Domingo do Enarte parece que nos motiva mais em 2014 a gente foi o primeiro a dançar e a gente veio com uma gana eu acho que hoje superou aquela de 2014 quando a gente foi o primeiro, a gente foi o segundo mas a gente trouxe a força do nosso tablado para brilhantar o festival e apesar de... a gente escuta nos bastidores ah, o Tiarajú vai vir de novo com proposta de sapateio cara, isso é o Tiarajú se a gente ver alguma coisa diferente de sapateio pode fugir um pouquinho da nossa característica a característica do Tiarajú é ser sapateador enquanto a gente fizer sapateio vai todo mundo olhar para a gente respeitar a gente dentro do tablado não, mas eu queria ter essa proposta sempre de sapateio aí sobra cavalo, né? mas credo, Ronaldo Estevam não, mas é isso conhece a volta do campo e a volta que sai não adianta o negro entrar no campo e não saber como sair meu querido instrutor dá o teu registro assim rapidamente que já vem entrando outro grupo mais uma vez no palco com essa maestria do CTG Tiarajú bom dia a todos com certeza estamos muito felizes na sexta-feira a gente veio para uma apresentação para abrir, né? sendo na sexta-feira a gente sabe que abre o festival mas hoje nós tínhamos como meta, como objetivo a brilhantar, né? ter o brilho no olho entrar com garra que é a força do Tiarajú e com certeza a gurizada cumpriu a missão eles merecem eles são muito comprometidos nós ensaiávamos ontem a uma hora da manhã no corredor do hotel do hotel para ajustar o sapateio para dar o último toque e eles merecem com certeza foi muito boa a apresentação e eles estão de parabéns e tu vem para cá do meu lado porque esse, o Derlin faz que parece uma piorra parece que vai se desmontar todo e é lindo o dever, né? essa mesca do El Galt com o Gaúcho e mostrando esse sapateado que vem diretamente da Argentina do Malambo meu Deus do céu a gente se sente representado e vê que tu é um pivô que vem puxando, né? vem puxando a manada e quando ela estoura Deus o livro aculatra fica para trás seja bem-vindo à TV Eco da Tradição a gente é a mesma coisa, né? o sentimento é o mesmo você vive do mesmo jeito a gente trabalha tanto todo ano quando acontece uma apresentação assim linda é muito gratificante cada vez se desfruta cada vez se desfruta muito mais foi hermoso hoje Bueno, pessoal uma boa sorte para vocês pessoal lá de do Planalto Central da Federação está conosco conectado Ata Alpa um abraço no teu coração Loiva Caldeirão e o Dorvilho estão aí assistindo o Enarte nessa grande final um abraço e continue conosco e parabéns CTG Tcharaju que botada